Música Alô gente, boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde pra vocês, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar para esse sábado. Boa tarde pra vocês, sábado, estamos vivendo já aí, caminhando para o final desse mês de janeiro, aliás fevereiro, né, perdão, daqui a pouco tem carnaval e você acompanha também aqui no programa Conexão RN vai acompanhar os melhores momentos também do carnaval 2014 aqui no nosso programa Conexão RN. No programa de hoje, confira a nossa visita até o Rio Piranhas, em Jardim de Piranhas, no município de Jardim de Piranhas, com as chuvas caídas nos últimos dias, aumentou o volume d'água no Rio Piranhas. E fomos lá conversar com o povo, o nosso programa traz essa matéria daqui a pouco, uma campanha bacana do Detran do Rio Grande do Norte com relação a questão do uso do capacete. Há muitos acidentes que acontecem, a maioria deles com morte, são exatamente pela falta do equipamento de segurança, o capacete. E o Detran realizou um trabalho aqui na região do Cidó, você vai conferir aí esse trabalho, entrevista dentro do nosso programa Conexão RN. Na reprise do ano, você vai conferir o que foi destaque da passagem do ano também, 2013 para 2014. Vai conferir no reprise da semana, aí a entrevista com a primeira, aliás, a mãe do primeiro bebê, 2014, aqui em Caicó. Você vai conferir de novo, aqui no programa, essa reprise, e vai conferir aí a emoção e a alegria dessa mãe com o primeiro bebê, 2014. O nosso programa Conexão RN começa agora, aqui na tela do Povo Potiguar. Começando o programa Conexão RN, boa tarde para você em todo o estado do Rio Grande do Norte, para você em Caicó, para você em Corras Novas, em toda a nossa região vivendo esse sábado, final de semana, está aí muito calor, também chovendo na região, aí chuvas ainda tímidas, mas esperamos que possa chover muito em todo o nosso estado do Rio Grande do Norte, assim, claro, em grande parte do nosso Nordeste. Abraçar o povo de Acari, que será vivendo hoje à noite, grande festa hoje, no Municipal Clube, lá da cidade do Acari, com forró dos plays, a partir das 22 horas, no Municipal Clube daquela cidade, hoje, imperdível, forró dos plays, a partir das 22 horas, no Municipal Clube da cidade do Acari. Tem banda aí, fazendo convites, confira esse convite aí, aqui no programa Conexão RN. E aí, portanto, bacana o recadinho aí, hoje, às 22 horas, forró dos plays, lá no Municipal Clube de Acari, e para você em Quas Novos, que nos assiste aí, opção hoje à noite, forró dos plays, Municipal Clube de Acari, 22 horas, imperdível hoje, hein? Deixa eu ver para vocês, olha só, a nossa reportagem foi conferir, lá no Rio Piranhas e Jardim de Piranhas, a emoção e alegria do povo, com a volta das chuvas à região. Agora, na tela do Conexão, confira. Estamos aqui na cidade de Jardim de Piranhas, cidade bem próxima aqui, a cidade de Caicó. Há exemplos de muitas cidades, enfrentando o colapso também da água, em virtude da baixa do Rio Piranhas. Mas, para a nossa felicidade, mostra só o pessoal lá, Jaime. Mostra o pessoal lá, olha só, o rio, com a cheia exatamente do Rio Piranhas, que tem a oriunda, o estado da Paraíba, veio aumentar o volume d'água aqui do Rio Piranhas para a alegria do povo. O Pelé, como é mais conhecido aqui, olha só, ele está aqui com a carrocinha de burro, e aqui o carro-pipa, balde d'água, já encheu o carro-pipa, aliás, o tambor d'água na carrocinha de burro. Seu Pelé, como é mais conhecido aqui em Jardim, Pela, e aí a situação? Poucos dias, estava bem mais complicada. Não, mas complicada, agora, gasadeu, chegou uma água no rio e dá para nós ir mantendo gasadeu, né? Bom, estamos aqui nesse momento, vamos percorrer aqui, olha só, aqui o rio Piranhas, com as últimas chuvas caídas, vamos tentar aqui o acesso, com as últimas chuvas caídas aqui, a situação melhorou, né, em parte realmente aí para a população aqui. A gente está mostrando, a pessoa já tomando banho ali, e como mostramos agora há pouco também, vem aí um cidadão já com a carrocinha de burro aí, com o tanque d'água, tonel d'água aí na carroça, já levando. Então aí a solução é essa, é chover, né? A solução é chover, e a gente já está um pouco mais feliz, porque o rio estava seco, né? Já melhorou a situação, o pessoal vem para cá lavar roupa também, vem pegar água, o pessoal tomando banho aí, mostra só o pessoal lá tomando banho, acreditando como homem sertanejo, homem do campo aí que o inverno vai ser bom, esperança, né? Esperança aí, mês de março, fevereiro está aí, mês de março vem aí, e a gente acredita na realidade de que as coisas possam melhorar para o nosso sertão aqui do Ceridócio. Somos aqui, mostra a ponte, olha só, somos sobre essa ponte belíssima, aqui do Jardim de Piranhas, é uma área inclusive, é, turismo do interior, turismo regional, é uma área que fica próxima à divisa com o estado da Paraíba, e as pessoas, quando o rio aqui está cheio, é uma festa, né? É uma festa, as pessoas vêm para cá, tomam banho, acontece o período de festa momesca, como o carnaval que está aí às portas, no período de inverno, aqui se completa, as pessoas vêm de outros estados para cá, quer dizer, aqui se espera que com o aumento das chuvas possa melhorar a situação também do povo aqui do Jardim de Piranhas. Você sabe que o cidadão que está aqui, está aqui, observando a nossa reportagem, como é o seu nome? Francisco. Ah, Francisco, dois Francisco já, o Francisco da Carroça e o Francisco aqui. Conhecei para o Neide Teca. Nego de Teca? É. E aí, Nego, a situação está bem complicada, pelo menos melhorou um pouco aqui em Jardim de Piranhas. O rapaz melhorou demais, porque o nosso aqui estava triste, porque esse aqui estava patata, não tinha água nenhuma. O nosso melhorou demais, melhorou 100%. E assim, foi graças às chuvas caídas no estado da Paraíba? Foi graças a chuvas caídas no estado da Paraíba para ter chegado a água aqui, porque aqui o nosso aqui estava, o rei estava morto. Mas com essa água que chegou aqui, Francisco, já normalizou mais alguma curva de abastecimento, dá água para a caída, já começa a normalizar? A Paraíba fazia seis dias que não tinha água, acionou e a água é boiada. Chegou a água, está boiada agora. Chegou a água à vontade lá? Chegou a água à vontade. Já não está mais faltando água, já está primeira. Dá para encher a caixa d'água? Chegou a noite, cheio. A caixa d'água só deixou cheio. Felicidade, né? É uma felicidade grande demais, mano. Sem energia, sem comida, apesar de ser importante a comida, mas a gente dá um jeito e passa, mas sem água não tem como? Tem não, sem água não tem como não. Porque esse trabalho é o principal, é para beber, para fazer comida, para tomar banho, né? Para dar água aos animais. Água é vida, né? Basta chover, mostra lá o verdão da mata lá, Jaime. Basta chover, até a natureza agradece. Todo mundo agradece. É, todo mundo agradece. Se é que é um conto aqui do cabo final de semana, vir lazer, tomar um banho, tomar uma. É isso. Tá bom. Francisco aí, morador aqui da cidade de Jardim de Piranhas. Nós estamos aqui embaixo da ponte do rio Piranhas, em Jardim de Piranhas. Impossível estarmos aqui se fosse no período de chuva aqui. A cheia aqui é enorme. As pessoas pulam dessa ponte aqui para a água. Então a gente vai torcer que a gente possa voltar aqui a Jardim de Piranhas e não vir para aqui, para esse lugar aqui não. Aqui vai estar tomado d'água, vai estar repleto com muita água e possamos estar sobre essa ponte, mostrando realmente a cheia do rio Piranhas aqui na cidade de Jardim de Piranhas. Aí, portanto, a emoção e alegria. Ouvimos aí o pescador, ouvimos aí o cidadão que trabalha carregando água lá do rio Piranhas, o sofrimento do povo, mas ao mesmo tempo a alegria, porque aumentou já o volume d'água no rio Piranhas. E a gente espera que possa aumentar cada vez mais, que possa melhorar a situação dos açudes do rio Grande do Norte, em Caicó, a Solitãs, em Gargalheiras, no Acari e outros mais no nosso estado. O intervalo é muito rápido, voltaremos daqui a pouco para você, mas antes do intervalo, deixa eu falar aí da Maremança Casabella, que está aí com a super promoção. Meu amigo, está bombando, está bombando essa promoção aí da Maremança Casabella. Olha só, Maré Folia, Maré Folia. No batuque do preço baixo, a Maremança está com tudo, meu amigo. Olha só, olha só esse refrigerador Smalltech por R$ 649. Está bom demais. Filma só aqui esse refrigerador Smalltech. Olha só, está pegando aí? Mais pertinho aí? Está dando certo aí? Olha só, esse refrigerador Smalltech, meu amigo. Está bom, bom demais, só R$ 649. Maréfolia, Maremança Casabella, para você que está aí em todo o estado do Rio Grande do Norte, na loja mais próxima da sua Maremança Casabella. Mas o que está valendo também essa semana aí, é as promoções de colchões, viu? Promoção de colchões, um verdadeiro preço baixo de colchões, em que a Maremança Casabella, um festival de colchões, cama e colchão. Filma só aqui, olha só, cama e colchão com preços inacreditáveis somente na Maremança Casabella. Pegou certinho aí? Maré na folia, passa, pega esse panfleto lá, está bacana o Maré na folia. Nesse carnaval, economize com preços inacreditáveis, preços baixos que só a Maremança tem, viu? Maremança na folia, meu amigo. Pra você, Casabella e Maremança, com preços inacreditáveis, passa lá. Intervalo, volta daqui a pouco com muito mais pra você. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exigem o melhor. Produtos Vitaquero. Um sabor irresistível. Ligue Zarb. Ligue Zarb Auto Serviço. Com mais uma super promoção, volta às aulas. Nas compras acima de 50 reais em material escolar, você pode dividir em três vezes no Ligue Zarb Card. É isso mesmo que você ouviu. Material escolar em três vezes no Ligue Zarb Card. Corra para o Ligue Zarb Auto Serviço. Faça o seu cartão e ganhe um brinde na hora. Aproveite todas as vantagens que o nosso cartão Ligue Zarb Card tem a oferecer a você cliente. Ligue Zarb Auto Serviço. Rua Joel da Baceno, 764 Centro Caicó. Telefone 3417 1588. Credibilidade, confiança e tintas originais você encontra na loja geração 21. Tintas automotivas e imobiliárias, além de baterias Moura para autos e motos. Uma loja que você compra e confia. Na Impacto Confecções você encontra as melhores marcas, Marizia, Smolder e muito mais. Não perca tempo e compre à vista ou no cartão com preços especiais que só a Impacto Confecções oferece para você. Impacto Confecções, próximo à rodoviária em Caicó. A AGF Nogueira Distribuidora, situada em Caicó, uma empresa que vem em constante crescimento, está no mercado há mais de 10 anos, distribuindo 12 indústrias, entre elas marcas consolidadas como Elma Chips, Mentos, Vale Dourado, Mococa, Zumpi, Life, Raiola, Baston, Itamaraty, Kisla, Tia Lúcia e São Marcos. Atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte. GF Nogueira Distribuindo Serviço e Qualidade Informações no fone 34174835 Em breve, em todo o estado do Rio Grande do Norte Rádio com falando, alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação Sinalizadores de giroflex de todas as marcas Rádios portáteis, fixos e móveis Repetidoras, antenas, mão de obra especializada Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa Rádio Com, locação e manutenção de radiocomunicação Rua Jaro de Noco, 32 Lagoa Nova Fone 30868846 A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda A Rádio Com, ela já está há sete anos no mercado Ok, no segmento de radiocomunicação E também a parte de sirene e giroflex É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas no estado Porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing E assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4 Até dentro do rádio amadorismo também E fazendo com que essa, divulgar essa marca Rádio Com Alô meus amigos, estamos chegando com o nosso segundo programa Minuto V2Net Para você trazer as informações rápidas aqui dentro desse Minuto V2Net E você ficar antenado que a V2Net tem de melhor Edson Oliveira, inicialmente, boa tarde mais uma vez no nosso programa Boa tarde Cardoso, boa tarde a todos os espectadores da TV União Amigos do Rio Grande do Norte A gente começa hoje, de fato, a dar corpo para o nosso programa Para o Minuto V2, passando dicas e entendimentos de conceito do uso da internet Para todos os espectadores e os afãs da internet nesse nosso país Qual a informação importante que você tem para os nossos telespectadores E aos usuários da V2Net? Isso, hoje a gente começa, de fato, a passar as dicas E a primeira delas é a mais importante Quando as pessoas definem o uso de internet Entender sobre o conceito de velocidade É o conceito de velocidade, diante do seu perfil de uso Que vai determinar qual o melhor pacote que um cliente, que uma pessoa pode utilizar E com isso ter a melhor performance possível Não só no uso do serviço, mas no relacionamento com o seu provedor também O que pode se falar sobre o perfil de velocidade Para as pessoas mais exigentes da internet? Exato, Cardoso Na verdade, o conceito de velocidade, passando um breve lápis na linha do tempo Ela diz muito a própria evolução da internet no país da gente É só a gente imaginar que a internet, há muito tempo atrás, era apenas um meio Um canal de comunicação para você ter acesso a dados, a canais de notícias E você se resumir apenas o uso nesse sentido A partir do momento do advento das redes sociais Início ali na década de 2000 para cá Com Orkut, Facebook, principalmente Facebook Você criou um divisor de águas Antes e o depois das redes sociais Então com isso as redes sociais trouxeram não só interatividade Mas também composição de conteúdo As pessoas passaram então a ser jornalistas informais Produtores de áudio e vídeo E conteúdo de maneira informal Com isso a internet passa também a ter que responder uma demanda muito maior De interação, de dinâmica e de velocidade É, senhor, então qual seria a melhor forma de eu definir o meu pacote de internet? Exato, Cardoso Para que você tenha performance de velocidade É preciso entender qual é o seu perfil atual Do qual você é objetivo usar a internet Se eu sou uma pessoa que estou em casa, uma dona de casa Um senhor aposentado Ou um estudante em início da sua vida letiva Ele precisa apenas de um pacote de um mega Que possibilita ele acessar bancos de dados de notícias Que já estão prontos ali Bancos de dados de pesquisa como o Google O próprio Wikipedia Então com um mega de velocidade você consegue acessar a informação E trazer para você Agora no momento que você começa a interagir mais Você é estudante Você então precisa elaborar materiais acadêmicos Arquivos, transitar em meios mais pesados Interagir com seus colegas, professores Com materiais mais pesados Então você acessa videoaulas Você acessa arquivos Você precisa então de um pacote de dois mega de velocidade Que tende a te dar uma taxa de transmissão De download e upload De uma maneira mais rápida Com melhor performance Dado que hoje em dia O estudante quer muito mais dinamismo e velocidade No último caso Que a gente identifica E ajuda o nosso consumidor a se identificar A gente encontra aquele pessoal Que trabalha com designer gráfico Produz áudio Conteúdos em vídeo E também profissionais liberais Que manipulam sites de empresas Via conexão remota Eles acessam softwares Bancos de dados um pouco mais complexos E aí para transitar Informações Notas fiscais eletrônicas E outros materiais mais elaborados A gente recomenda então O pacote de três mega de velocidade E assistimos ao final do momento V2net com a mensagem final Para os internautas E que seguem também a V2net Exato Nós sempre vamos recomendar Internauta Para que você use um serviço De extrema importância hoje Não veja preço Não veja a questão De ver hoje E não ver amanhã Veja perfil de velocidade Veja Encontre o seu perfil Para que você tenha A melhor performance possível E para isso Contate todos os nossos representantes E a nossa equipe de recepção Obrigado a todos Até o próximo Minuto V2 Voltamos com o nosso programa Conexão RN Na tela do povo potiguar Para você que nos assiste Em todo o estado do Rio Grande do Norte Nosso abraço Nosso boa tarde Nosso muito obrigado Pelo carinho Da audiência Vai conferir agora Nosso programa Uma entrevista Com a equipe do Detran No Rio Grande do Norte Um trabalho educativo E que chama atenção Para os inúmeros acidentes De trânsito Com pessoas que conduzem motocicletas A falta do uso do capacete Tem matado muito E algumas cidades pequenas Do interior Elas têm digamos aí Que um costume De as pessoas andarem sem capacete E o Detran tem alertado isso O nosso flagrante da reportagem Foi quando a reportagem Passava em Jardim de Piranhas E observamos a ação do Detran por lá Na tela do Conexão César Pedrosa É subcoordenador de fiscalização do trânsito Do Detran no Rio Grande do Norte Do flagrante da reportagem Aqui em Jardim de Piranhas A gente observa aqui Que existe uma blitz Essa blitz chamou a atenção Porque a gente observou Que era uma blitz Meia educativa Atendendo um pedido Do Ministério Público Aqui na cidade de Jardim de Piranhas César Que pedido foi esse? Que trabalho é esse Envolvido aqui na cidade de Jardim? O trabalho aqui A coordenador de fiscalização do trânsito E a preocupação do governo do estado É coibir acidente de trânsito É o cuidado com a vida, né? E o Ministério Público Tem se preocupado muito com isso também Então a gente vem a ter de Fazer um trabalho Tanto a fiscalização também ostensiva, né? É um trabalho que a gente tem fazendo Todo o estado atendendo A justiça E ao governo do estado Que é essa preocupação De diminuir o índice de acidente Nós temos uma cidade Polo aqui da região Que é Caicó Há também essa preocupação Da cidade de Caicó? Também Caicó sempre está sendo feito Esse trabalho junto com A companhia de trânsito de Caicó É uma preocupação também Que a população tem E a gente tem atendido Bastante Tem feito bastante Esse trabalho em Caicó Há bem pouco tempo Era comum A gente observar Bem antes essa fiscalização A cidade de visas Aliás Com o estado da Paraíba Comum O não uso do capacete Isso é um risco à vida, né? Ah, tranquilo O Código de Trânsito Brasileiro Ele rege muito bem claro Que qualquer condutor De cinco motores Acima de 50 cilindros Tem que ser utilizado o cinto Aliás, o capacete E a habilitação, né? Ou seja Essas tráxias Essas pop Que tem por aí Ele tem que ter Uma autorização Um ACC Quer dizer Autorização por conta de cinco motores Então é uma categoria A Poucos condutores Não tem esse conhecimento No Rio Grande do Norte Não só no Rio Grande do Norte Mas no Brasil todo Cada vez mais preocupante As mortes ocasionadas No trânsito Principalmente Envolvendo motociclista, né? O maior índice hoje de acidente Tanto na capital Nas grandes cidades São de motos, né? Se você tem ideia Em Natal De segunda A quarta-feira Chega a 28 Acidentes por dia De quinta a domingo Passa para 65 Então É um Um índice muito alto Mas Tem diminuído Bastante Porque Sempre está acontecendo A fiscalização Atenção da lei seca Então Tem caído mais Esse índice Para quem conduz motocicletas Aquelas Motonetas 50 cilindros Principalmente jovens A gente observa muito Em Caicó, por exemplo É comum Jovens circulando Para cima e para baixo Menores de idade Como é que vocês encaram isso também? Olha É Sempre quando a gente Abarca uma situação De um menor No ciclo motor daquele Ele é Conduzido Chamado os pais Para responder, né? De que isso é um crime Os pais respondem Por essa inflação E se não tiver Habilitação O ciclo motor é conduzido Ela é Apreendida Caso menor de idade Não tem nem como Ter habilitação Assim, é menor de 18 anos É proibido De menor estar conduzindo Qualquer que seja Tipo de motocicleta Então um veículo Precisa mais Conscientização Para evitar mais mortes No trânsito Conscientização Educação O trânsito Que o trabalho também Da coordenadora de educação Tem feito Todo o estado Sempre batendo nessa tecla Educando, orientando As pessoas Os pais de famílias Que tem seus filhos de menor Que conduzem ciclo motor Que transporta Dirige Para toda a parte É como isso no interior Então a gente tem Conversado muito Feito esse trabalho Nas escolas Palestras E tem sempre Tem diminuído bastante Muito obrigado pra vocês Bom trabalho A equipe aqui em Jardim E claro E no Rio Grande do Norte Obrigado amigo Bom trabalho a vocês também Muito bem Tá aí TV União A imagem do Rio Grande do Norte Com imagens de Jaime Dantas De Jardim de Piranhas Cardoso Silva Para o RN Urgente Acompanhamos portanto Essa matéria Edu Detran Trabalho de conscientização No uso do capacete Parabéns o Detran Por esse trabalho aí Desenvolvido Aqui no estado Do Rio Grande do Norte Especial também Aqui na região Ceridó do estado E a gente Conscientiza você Motociclista Para usar sempre O capacete Usar também A trava De segurança Do capacete Não basta só usar O capacete Tem que usar a trava De segurança Também Porque é de suma Importância Um intervalo muito rápido Daqui a pouco Voltaremos Trazendo a reprise Da semana A matéria Destaque Do ano 2013 Mas essa já foi Destaque Já no comecinho De 2014 Que foi o primeiro BB 2014 Você vai conferir Dentro do nosso programa Só dar mais um toque Aqui que hoje Tem forró dos plays 22 horas No municipal clube Da cidade do Acari Imperdível Essa festa aí Volto já para você Com muito mais Produtos Vitaquero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre Produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vitaquero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vitaquero Um sabor irresistível Ligue Zarb Ligue Zarb Auto Serviço Com mais uma super promoção Volta às aulas Nas compras acima de 50 reais Em material escolar Você pode dividir em 3 vezes No Ligue Zarb Card É isso mesmo que você ouviu Material escolar Em 3 vezes No Ligue Zarb Card Corra para o Ligue Zarb Corra para o Ligue Zarb Auto Serviço Faça o seu cartão E ganhe um brinde na hora Aproveite todas as vantagens Que o nosso cartão Ligue Zarb Card Tem a oferecer a você cliente Ligue Zarb Auto Serviço Rua Joel Damasceno 764 Centro Caicó Telefone 3417 1588 Credibilidade, confiança e tintas originais Você encontra na loja geração 21 Tintas automotivas e mobiliárias Além de baterias Moura Para autos e motos Uma loja que você compra e confia Na Impacto Confecções Você encontra as melhores marcas Marizia, Smolder e muito mais Não perca tempo E compre à vista ou no cartão Com preços especiais Que só a Impacto Confecções Oferece para você Impacto Confecções Próximo a rodoviária em Caicó A AGF Nogueira Distribuidora Situada em Caicó Uma empresa que vem em constante crescimento Está no mercado há mais de 10 anos Distribuindo 12 indústrias Entre elas, marcas consolidadas Como Elma Chips Mentos Vale Dourado Mococa Zump Life Raiola Baston Itamaraty Kisla Tia Lúcia E São Marcos Atendendo a todo o interior Do Rio Grande do Norte GF Nogueira Distribuindo serviço e qualidade Informações no fone 34174835 Em breve Em todo o estado do Rio Grande do Norte Rádio com falando Alguém já escuta? Locação Locação Instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação Sinalizadores de giroflex de todas as marcas Rádios portáteis Fixos e móveis Repetidoras Antenas Mão de obra especializada Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa Rádio Com Locação e manutenção de radiocomunicação Rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova Fone 30868846 A Rádio Com em Natal É trabalho de qualidade Como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado O Edmar Que é um dos sócios proprietários da empresa Edmar Há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda A Rádio Com já está há 7 anos no mercado No segmento de radiocomunicação E também a parte de sirene e giroflex É um trabalho que já é reconhecido Em determinadas áreas no estado Porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso E também nós fazemos a parte também do marketing E assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4 De... Até dentro do rádio amadorismo também E fazendo com que essa... Divulgar essa marca Rádio Com Tevala muito rápido Voltamos então com o nosso programa Conexão RN Para você em todo o estado do Rio Grande do Norte Alô Moçoró, TCM Um abraço a Santa Cruz Acompanhando a gente também Pela terra abençoada Por Santa Rita de Cássia Com essa estátua belíssima De Santa Rita de Cássia Estive lá por várias vezes A gente abraça a Santa Cruz Que nos assiste também pela TV União Para você em Curras Novas TV Acabo O pessoal da CIDES TV Acabo Um abraço Essa equipe maravilhosa aí Da CIDES TV Acabo Que está aí realizando sempre um grande trabalho bacana Na querida e simpática cidade de Curras Novas Agora aqui no nosso programa Confira a reprise da semana O destaque da semana de hoje Você vai conferir no nosso programa de hoje Neste destaque da semana Exatamente aí O BB 2014 Aquela matéria que foi veiculada no comecinho do ano A gente escolheu ela hoje Esta semana Para ser a reprise da semana O programa A emoção da mãe No primeiro bebê do ano 2014 Para você que não viu Vai conferir agora Na tela do Conexão Estamos aqui no hospital do Ceridói em Caicó E a primeira criança 2014 Nasceu Às 3 horas e 25 da manhã Foi do sexo masculino Pesando 3 quilos e 800 gramas Ele é filho da Juliana Carla dos Santos De 22 anos É o segundo filho da Juliana E já tem nome Chama-se Paulo Daniel Está aqui ao nosso lado Vamos mostrar aqui Olha só a carinha dele Olha a carinha aí do Paulo Daniel Que nasceu pesando 3 quilos e 800 gramas Mamãe Juliana Muito feliz Estou muito feliz Eu desejo muita paz para ele Muita saúde e prosperidade Que ele cresça um menino abençoado E nos caminhos de Deus É o que eu desejo 2014 A cada 1º de janeiro De cada ano Você vai ter felicidade E comemorar o aniversário dele Com certeza Com certeza Estou muito feliz mesmo Muito mesmo E o recado Juliana Para aquelas Futuras mamães Aquelas que às vezes Engravido E pensam muitas vezes Em abortar Em matar o próprio filho Que mensagem você deixa Para essas pessoas Que se pensam nisso Então evite Porque Matar uma criança Eu mesma não faria isso não Porque eu acho muito errado E vai ter diante de Deus Porque é um pecado Muito grande Se não quer Então evite Tem tantas coisas para evitar Mais uma vez parabéns Aqui no nosso programa Mais uma vez parabéns Primeiro bebê 2014 Estamos aí com o finalzinho Do mês de fevereiro Então o bebê já está com dois meses Praticamente já Está com dois meses Nasceu no comecinho No ano de janeiro Passou janeiro Fevereiro acabando aí Está com quase dois meses De nascimento O primeiro bebê 2014 Você conferiu Aqui dentro do nosso programa Conexão RN Na reprise Da semana Aqui no Conexão E assim fechamos O programa Conexão RN Para hoje Um grande abraço Uma boa tarde para você Bom final de semana Que as coisas boas Possam acontecer Sempre e sempre Para você Que nos assiste Em todo o estado Do Rio Grande do Norte Acesse o nosso blog Blogcardososilva.com.br Fique bem informado Com as notícias De todo o estado Do Rio Grande do Norte Anota aí Blogcardososilva.com.br A minha página Muitos acessos Em todo o estado Do Rio Grande do Norte Você também acompanha O nosso trabalho Pela internet Bom final de semana Para você Um grande abraço Tudo de bom Saúde e paz A gente se encontra Próximo sábado Aqui na tela Da TV União Muitos acessos